Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico. Hoje é um vídeo muito rapidinho, porque é uma pergunta que você pode fazer para uma pessoa, que isso aí pode mudar o dia dessa pessoa. Hoje eu gravei com um grande amigo meu, Dr. Fábio Borges, um vídeo para a gente postar aí na semana que vem, ele falando a visão dele sobre o mercado odontológico. E a gente terminou o vídeo, conversamos, tomamos um café e tal. E aí essa pergunta que eu falo, que às vezes pode mudar o dia de uma pessoa, ele fala assim, Fernando, o que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? Então parece uma perguntinha simples, mas para a pessoa que ouve isso aí faz uma diferença grande. Então queria deixar essa mensagem aí para você, para que você faça essa pergunta para as pessoas que você gosta, que você tem consideração, como a gente pode ajudar os outros, né? Eu acho que isso enriquece tanto quem faz algo por alguém, né? Eu costumo fazer tanto pelos outros e às vezes a gente, sei lá, acredito que esse é um dos caminhos, né? Algo que a gente pode fazer de bom aí pela humanidade, né? Como eu posso te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.